Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje, nós vamos fazer essa cestinha organizadora. Ela pode ser utilizada pra guardar alguns objetos, ou mesmo com um porta-pão, o que vai variar aí nas suas estampas. Aqui eu estou guardando algumas coisinhas pra vocês verem o espaço que ela tem. Então, dá pra deixar as coisas bem organizadas aí no seu ateliê. Se você chegou aqui agora, esse é um canal de costura criativa que tem vídeo novo todos os dias. Então, vamos ao passo a passo? Pra fazer ela, eu tô utilizando aqui dois tecidos, meu que é tricoline e nylon acoplado. Mas você pode utilizar manta resinada também e viés. A medida, 47 por 39, mas você pode fazer na medida que você quiser. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tecido principal aqui pra baixo, vou colocar aqui avesso com avesso. E vou posicionar tudo aqui, ó, bem certinho. São todos os três cortados na mesma medida. Eu vou alfinetar pra ficar bem esticadinho o meu tecido. Pra nada aqui sair do lugar. E se você quiser, você pode passar lá no ferro, né? Se você tiver utilizando a manta resinada, pra ela aderir aí ao tecido. Aqui, como eu tô utilizando o nylon acoplado, eu vou fazer o mate laçado. A forma como eu faço o mate laçado, tem até um vídeo aqui no canal ensinando como que eu faço. É um jeito muito fácil de fazer. E fica bem baratinho, dessa forma. Aqui, eu costuro em volta dele todo. E vou riscar. Essa minha caneta que eu tô utilizando é aquela fantasminha. Ela apaga com o calor do ferro. E pode ser que não vai dar pra ver direitinho aí no vídeo. Mas aqui, eu risquei ele todo na diagonal. E agora, eu risco novamente aqui do outro lado. Que vai formar aqueles quadradinhos. Tá vendo? É que agora, eu vou passar a costura e seguir. Pra passar a costura aqui em volta do tecido todo, eu coloco meu ponto no cinco. Coloco ele no máximo aqui na máquina. E vou passar a costura prendendo tudo aqui em volta. Que essa parte vai ser toda costurada. Ah, e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Ative aí o sininho, as notificações pra ser avisada assim que eu postar um vídeo novo. Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias. Então, não deixe de conferir. Costurar essa parte também. Aqui, agora, eu vou tirar esses alfinetes, né? Que eu utilizei pra prender aqui o tecido. E agora, eu posso começar a fazer o meu matelaçado. Aqui, agora, o meu ponto já tá no tamanho número quatro. Eu venho costurando. Eu não tiro a agulha daqui do tecido, não. Eu venho costurando ele direto pra ir seguindo, fazendo esse matelaçado. Pra ficar dessa forma. Mas, se você não quiser fazer o matelaçado, também não precisa. Eu preferi fazer pra dar um charme a mais na peça. Olha, eu já fiz todo na diagonal. Agora, eu vou começar a fazer na outra diagonal, pro outro lado. Pra fechar os quadrinhos aqui. Se você quiser fazer um quilte livre também, fica muito bonito. Eu não faço porque eu não sei muito bem a técnica. Eu só sei fazer essa parte aqui. E eu acho que essa parte aqui também é muito bonita. Aqui, eu vou adiantar o vídeo. Mas, se vocês quiserem ver melhor essa parte, que eu explico como fazer tudo direitinho. Vocês olhem aqui no canal o vídeo, onde eu ensino a fazer essa parte toda. Aqui, eu já fiz em todo o tecido. Ficou dessa forma. Olha, ficou bem legal. Ficou bem massinha a peça. Agora, eu vou refilar, cortar todos os excessos de tecido. Que, às vezes, sai um pouquinho. Acaba sobrando aqui. Então, a gente tem que tirar essa parte. Eu quero, do meu lado direito, esse tecido com a estampa de tesourinha, de máquina. Então, eu vou começar a pregar o viés por esse lado. Eu dobro a beiradinha dele aqui. E venho pregando. Eu costuro até chegar faltando meio centímetro pra quina, pro final do quadrado. E viro o viés. Aqui, a mesma coisa, ó. Costurei faltando meio centímetro. E virei ele no ângulo de 90 graus. Virei ele bem retinho aqui. Pra continuar essa parte. Aqui, ó. Virei. Que aí, lá no final, ficam aqui na melhor. Quando a gente costura dessa forma. Porque, senão, ele pode ficar meio arredondado. Aqui, eu já vou cortar o excesso aqui e encaixar ele aqui dentro. Agora, eu já venho desvirando as pontinhas. E vou começar a rebater esse meu viés aqui, ó. Eu vou encaixar aqui bem o lugar onde tá a emenda, né, do viés. Onde eu comecei a costurar. E vou começar a costurar aqui um pouquinho pra trás. E vou costurar. Venho bem na beiradinha aqui. Pra pegar a quina certinha. Aí, você dobra bem em cima da costura, da marca da costura do outro lado. Pra você bater a agulha. E assim, a costura vai aparecer certinha em cima do viés no lado direito, né? Do lado direito e do lado avesso. Que ela fica bem certinha, não tem erro. É uma peça muito fácil de fazer. Você pode fazer em vários tamanhos. Vai de acordo com a sua criatividade aí. Aqui, ó. Já tô chegando ao final. Aqui, o retrocesso, né, pra acabar, ficou dessa forma. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o viés, medir 20 centímetros. Vão ser quatro partes de 20 centímetros. Então, se você quiser, você pode cortar 80 centímetros de uma vez. Que, olha, eu vou medir, né, 80 centímetros de viés. Que é onde eu vou fazer as alcinhas. Então, eu já vou marcar ele aqui, ó, dobrado ao meio. E vou costurar ele todo. Fechando, fazendo uma alcinha nele todo. Esse viés que eu preguei aqui. Esse viés que a gente já compra pronto. Se você quiser, você pode usar viés de tecido. Porque, como é uma peça que não tem nenhuma curva, então, dá perfeitamente pra você cortar uma tira no tecido e fazer esse viés. O viés é as alcinhas. Que agora, eu dobro ao meio. Corto. E vou dobrar ao meio novamente. Que aí, vai sair os 20 centímetros de cada alça. Ó, ficou assim. Aqui, olha, o que que eu vou fazer? No cantinho, né, que eu vou usar esse lado aqui. Eu vou dobrar aqui pra dentro. E vou pregar aqui, olha, bem na pontinha aqui do viés. Vou dar um retrocesso aqui pra prender. E aqui, eu dobro duas vezes. Pra fazer o acabamento aqui de cima, pra não ficar desfiando. E aí, aqui na outra pontinha, mesma coisa. Dobrei aqui pra dentro. E coloquei aqui em cima do viés, na pontinha. Dou um retrocesso. Pra não soltar essa alcinha. E aqui, dobro duas vezes também. Pra fazer o acabamento. Vou fazer isso nos quatro lados. Agora, eu vou marcar nossa caixinha de leite. Eu vou medir aqui oito centímetros de uma borda. Colocar um alfinete. Deixo na beiradinha do alfinete pra fora. E oito centímetros aqui do outro lado. Olha, eu coloquei lá na beiradinha do viés. E marco. Aí, eu vou dobrar, assim, olha. Fazendo a diagonal. E vou encostar um alfinete no outro. E vou marcar essa parte aqui direto. Essa parte reta. Se você for medir aqui na fita, vai dar nove centímetros. Essa parte. E vou fazer isso em todos os cantos. Medir aqui oito centímetros de um lado. Oito centímetros do outro. Tá vendo? Encontro as duas partes. E coloco um alfinete pra prender essa parte aqui, olha. Aí, eu vou medir aqui de novo pra vocês verem. Ó, dá nove centímetros. Na diagonal. E vou fazer isso aqui em tudo. Agora, eu vou passar uma costura aqui pra prender esse cantinho da nossa cestinha. Eu dou um retrocesso aqui no início. Eu tiro o alfinete e dou um retrocesso no final. Vou fazer isso em todos os cantinhos. Com o retrocesso no início. E no final. Ah, e se você já chegou até aqui, deixa aí nos comentários de qual cidade que você está me assistindo. Pra saber até onde nossos vídeos estão chegando. Agora, vem na outra pontinha. Aqui, já cortando esses excessos de linha. E nossa cestinha já está praticamente pronta. Agora, eu vou virar ela aqui pra dentro pra dar esse nozinho, esse lacinho. Eu vou só prender com o alfinete aqui pra dar o lacinho na medida certa. Pra não ficar repuxando. Que se você quiser, você pode dar um pontinho na máquina também. Eu não vou dar, vou deixar ela só amarrada com o lacinho mesmo. Você dobra ela um pouquinho pra ela se ajeitar. Eu coloco o alfinete, mas só mesmo pra marcar a distância do nosso lacinho. Pra ele não ficar puxando as laterais aqui da nossa cestinha. Aí, feito isso aqui, já pode tirar os alfinetes. Ela vai ficar bem certinha, tá vendo? Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui, agora, eu vou colocar as coisinhas aqui pra vocês verem. O que vocês acharam. Cabe bastante coisa. E vai deixar um charme aí no seu ateliê. Olha lá como que ficou. Esse foi o resultado do nosso passo a passo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.